O Santos está enlouquecido buscando contratações. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o momento do Santos, que é delicado na Série A, precisa reforçar e também é perdido no mercado da bola. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça um que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça um que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Santos. Então deixa o teu like, que ajuda muito para divulgar este conteúdo aqui. Eu sou o Dino e eu vou falar um pouquinho do Santos neste momento no mercado da bola. Bom, Santos tem treinador novo, o Lisca, que é especialista na briga contra rebaixamento, já salvou o Ceará de um rebaixamento para a Série C, na Série B, uma campanha histórica do Ceará, da época do Lisca louca, Ceará. Tem um novo executivo de futebol, que é o Newton Drummond, também bastante experiente do Internacional, e está buscando reforço, está buscando repor algumas peças no seu elenco. Uma das prioridades é a lateral direita, porque tanto o Madson, tanto o Auro têm contrato até o final do ano. Então não vai precisar contratar ano que vem de qualquer forma, se não permanecer com esses atletas. E segundo o GE, e várias outras fontes vêm dando isso, Santos recentemente teve perto de dois nomes. O primeiro, o brasileiro barra russo Mário Fernandes, do CSKA, que ele foi liberado para votar do Brasil e para as questões pessoais dele, e o Santos ficou próximo, inclusive o GE falou que tinha um fonte dizendo que faltava só assinar. Só que o CSKA liberou para votar para o Brasil, para cuidar das questões pessoais, e isso não está envolvendo trabalhar no Brasil. Então o CSKA não está facilitando a negociação, e hoje é muito improvável que o Santos consiga fechar com o Mário Fernandes. E o Mário Fernandes poderia usar tal cláusula de guerra, né? Estou na Rússia, poderia fechar qualquer time até metade do ano que vem. Só que ele é ídolo lá no CSKA, ele jogou Copa do Mundo pela Rússia, e não está afim de fazer isso por questão da relação com o clube. Então isso também não deve acontecer. Mário Fernandes não deve chegar. Quem pode chegar, mas está difícil, é o Lucas Blonde, é o jogador do Tigre da Argentina. A negociação já foi confirmada pelo próprio Santos. E segundo o GE, o Santos quer, o jogador quer, mas o Tigre não quer. Pelo menos não nos moldes que o Santos propôs, não na forma de parcelamento com dinheiro inicial, né? O Santos propôs um financiamento dos direitos do jogador. Dá uma entrada e depois parcela em algumas vezes. O Tigre quer uma entrada maior, quer um valor financeiro melhorzinho ali. E está dificultando um pouco o Santos. Mas ainda pode acontecer. Está difícil, mas pode acontecer. E o Santos agora, na minha opinião, está baixando o nível de procura, mas enfim, está afim do Federico Vera, do União Santa Fé. Formação de um jornalista lá da TIC Sports da Argentina. Para quem não conhece, é o Sport TV deles. Esse cara seria o alvo do momento. 24 anos de idade, contrata até 2023 lá. Confesso que não conheço muito do jogador. É um cara jovem e que só jogou lá no União Santa Fé, e foi emprestado, não saiu da Argentina, não saiu ali de equipes pequenos da Argentina. Não é um grande destaque no campeonato argentino. Então, não sei se esse cara vai agregar muita coisa para o time do Santos. É um jogador completamente desconhecido do mercado sul-americano alto nível. Quem é conhecido é o Juan Quinteiro do River. O alvo do meio de campo do Santos é o Juan Quinteiro. Segundo o GE, o Santos estudou a possibilidade de empréstimo, porque ele está emprestado no River pelo Shenzhen da China. E a única vantagem é que talvez eu jogue mais no Santos, provavelmente jogue mais no Santos do que no River nesse momento. Fora isso, é o empréstimo por empréstimo. E a busca por empréstimos é o negócio preferido do Santos no momento. Empréstimo com opção ou mais obrigação de compra, um passe fixado, alguma coisa do tipo, como fez com os anuncelos, por exemplo, recentemente. Empréstimo com opção de compra, passe fixado, no máximo com uma obrigação de compra. E o Newton Drummond falou que quer reforços que agreguem, não vai contratar por contratar. E aí começa a ficar difícil, né? Porque nesse modelo que o Santos está buscando, ou nessas super parcelas, vai cada vez caindo de escala o nível de jogadores que tu vai procurar. Porque dá pra fechar negócio, dá pra bolar um bem bolado com o clube, fechar com um bom jogador? Dá, mas é mais difícil, porque tu não tem uma margem de negociação muito grande. Então, a gente está começando a ver, na minha opinião, o Santos baixar de escalão na Argentina. Baixar de escalão no futebol sul-americano. O Lisca falou em nomes ali gringos, sul-americanos, sendo oferecidos pra olhar pro mercado nacional. E eu acho que tem bons nomes no mercado nacional. Só que também vai da forma de como o Santos vai negociar com esses atletas. Tem bons nomes? Tem. O Santos tende a pagar a vista pros jogadores? Não tem. O Santos tem como fechar em definitivo com jogadores com parcelas plausíveis? Aparentemente não tem. Então, que nível de jogador o Santos vai contratar? Pra mim, essa é a principal questão no momento. Porque hoje, na minha opinião, a realidade do Santos é permanecer na Série A. Pra mim, o Santos é um time com um risco considerável de rebaixamentos. Vamos ver como é que vai ser o trabalho do Lisca agora no segundo turno. Pra mim, se o trabalho do Lisca não der certo, o Santos vai brigar pra não cair até o final da temporada. Porque, né, no começo tem toda aquela inspiração, troca o treinador, jogadores vão dar ao máximo. Mas vamos ver como é que vai ser a continuidade. Como é que vai estar o Santos nas últimas dez rodadas. E aí, se tu não tem ninguém diferenciado, só tem jogador meia boca, a coisa vai ficar mais complicada pra equipe do Santos. E o que vocês acham desses reforços? São bons pro Santos? Ou não? Não vão ajudar muito a equipe do Santos? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.